Gente, deixa eu mais uma vez, parece que é todo ano, né, cara? Todo ano tem uma história que eu tô saindo do Mulheres. Deixa eu já esclarecer de uma vez. Não tenho assinado com ninguém, a não ser com a TV Gazeta. Faz 15 anos que eu tô à frente do Mulheres, 15 anos que eu participo dessa casa, e é aqui que eu me mantenho. Então, toda essa história que tá saindo na mídia é tudo boato. Esquece, é mais um de uma série de tantos. Mas, como sempre, eu venho já esclarecer pra gente acabar com essa história. Continuo por aqui e vou sair. É de férias, dia 22, e volto dia 8 de fevereiro. É só isso. Beijo!